E aí galera da internet, esse é o MofoGames, eu sou o Estefano e eu sou o Alex. O jogo que a gente vai jogar essa semana é um clássico do Super Nintendo, um dos melhores jogos de corrida do console, que é o Top Gear. Tu sabe o que significa essa foto aqui? De onde é que essa foto... Não, é a foto do fundo? Fundo. Foto genérica, né? O que será que é, né? Coisa misteriosa. Deve ser tipo do lado de fora da produtora que fez o jogo assim, tá ligado? Eu acho que eles cataram os catálogos. É o catálogo de imagem, não dá nem pra dizer que eles procuraram no Google, que ainda não existia, né? Então aí agora na próxima... Ih, caralho. Ah, tu vai morrer, mas eu vou continuar correndo, foda-se. Não, não. Eu tô primeiro. Bom, eu gostaria de deixar registrado que eu... Tu foi atrapalhado pela produção, né? Foi criticado. É que nem quando o brasileiro tava correndo a maratona aquela vez e veio um cara e derrubou ele, tá ligado? Foi que fez isso. Foi pra cima do brasileiro. Poxa, filho. No momento em que fugiu a imagem. Eu notei algo de diferente. Vem alguém pra cima. É um absurdo. É um absurdo. É um indignável. Tá bravo, cara. Olha pro caralho. Não, tudo bem. Vamos recuperar isso. Obrigado por esperar até acabar. É, eles esperaram até acabar. Então tá a resposta aí. Essa foto aí, ela é uma foto do... O grande prêmio de Detroit de 88. O grande prêmio de Detroit de 88. Todo mundo conhece, né? É onde rodava a corrida maluca. Mas viu como o branco é bem melhor do que o vermelho? Não tem nem cabimento, né, cara? Não tem, né? Por que que os caras fizeram isso, né? Botaram um carro muito melhor do que o outro nesse jogo? O melhor tem que ser branco. Porque o branco é o melhor, né? Não, pelo amor de Deus. É que nem... Não peguem isso, né? Top Gear, né? Que é um... A gente até falou isso em outro vídeo. Ele é a única franquia de corrida do Super Nintendo, né? Que tem mais de um jogo, né? Existem vários jogos de corrida pro Super Nintendo, né? Tem o Lamborghini, que é bem semelhante a isso aqui, né? Inclusive, os carros do Lamborghini são provavelmente baseados nos carros do Top Gear, né? Tem o Rock'n'Roll Racing, né? Tem vários jogos de corrida. Tem o jogo do Ayrton Senna, que a gente tava comentando aqui antes de começar a gravar, né? Que ele é um hack de jogo de Fórmula 1, né? Mas em termos de franquia, assim, de vários títulos, né? Eu acho que o Top Gear é o único que existiu, né? E uma das coisas legais do Top Gear é que tu... Pra quem acompanha a série, né? Consegue ver a evolução das ideias do jogo, né? Sim. O primeiro é... Uma ideia bem simples. Corridas divididas em pistas e se classifica os três primeiros lugares. E aí, tu não consegue equipar carro nem nada. E a partir dos próximos Top Gear, tu consegue se diferenciar equipando o teu carro, né? Por exemplo, a gente tava comentando das diferenças de... Das diferenças de performance dos carros. Sim. O carro branco no Top Gear é uma lenda, né? Sim. Melhor o carro, né? E nos outros isso se equilibrava. Sim. Mas, né? Embora o branco seja o melhor, eu... É, o vermelho acabou ganhando, né? Ganhar primeiro lugar. Ou seja, tem meio a língua agora, né? Mas vamos ver como é que tá na pontuação geral. Ah, olha, eu tô bem na tua frente. Tá bem na minha frente porque eu fui atrapalhado. Pela produção. É, isso aí é o que você me diz, né? Ah, ó. Tá aí um jogo que a gente não falou, né? F-Zero, né? Um dos primeiros títulos do Super Nintendo, né? F-Zero, ele é tão... Foi lançado tão preliminarmente no Super Nintendo que ele não tem nem dois players, né? Sim. E foi lançado só pra single player. O que acontece, né? Logo que lançaram o Super Nintendo, eles queriam mostrar o poder do console, né? Sim. E o Super Nintendo, ele trouxe uma novidade na época que era o Mode 7. Que é essa característica que ele tinha de... De trazer simulações de tridimensionalidade. Sim. Na verdade, o Super Nintendo, ele não tem capacidade, pelo menos inicialmente, de tratar gráficos tridimensionais. Mas ele conseguia deformar o fundo do último background do jogo, né? Sim, é como se tivessem várias telas paralelas, não é isso? Exatamente. Eles usaram isso... A última camada, eles usaram isso bastante. Usaram o Mario Kart. O mesmo estilo de tridimensionalidade que tu encontra no F-Zero, tu encontra no Mario Kart também, na pista. Basicamente, é um beatmap gigantesco, que eles conseguem deformar ele em tempo de execução. Interessante. E o Top Gear tem isso também. E o Enduro? Bom, o Enduro é... Enduro não, né? Enduro acho que não. É, isso é uma das coisas mais legais desse jogo, né? Que cada fase é uma pista diferente, né? Uma cidade dos Estados Unidos, do mundo, assim. E aí, por exemplo, esse primeiro mundo eu acho que é só os Estados Unidos, né? E aí depois tem o que é só na Europa, né? Aí tem a Itália, tem a França. Tem uma que tu tá correndo e tá na... Aqui é São Francisco, ó. Sim. Tem uma que tu tá em Paris, né? Dá pra ver a Torre Eiffel e tal. Interessante dessa pista que eu acho essas subidas e descidas, né? Sim, sim. As que a gente jogou anteriormente, elas eram planas, né? Sim. Sim, aí depois tem... Que eu me lembro na fase de Roma, olha. Tô puxando a minha memória. Aí ela é toda assim. Ela é só subida e descida. Imagina, né? Roma, cidade totalmente desnivelada, né? Regular. Então aí tu fica subindo e descendo, assim, né? E aí tem umas horas que tem umas subidas enormes. Tu tem que programar a tua corrida, né? Ah, vou passar do cara aqui porque na subida não tem como, né? E outra coisa interessante é que dependendo do carro ele gasta mais gasolina, né? Sim, essa é a parte vital desse jogo, né? Então, tu tem que meio que equilibrar se a pista tem muitas voltas, em que volta que tu vai abastecer pra ainda ter tempo de recuperar as tuas posições, né? Até pra explicar pra quem não conhece o jogo, ali na direita tem aquele medidor de gasolina. Olha, ainda tem bastante, né? Mas daqui a pouco vai ter uma pista que vai ter nove voltas. Então a gente vai ter que, eu tô passando por um posto de gasolina agora ali, vai ter que parar e ir no posto de gasolina. Tu tá em primeiro lugar, mas tu tem que parar, tem que abastecer. E aí tu pode até programar. Tu abastece um pouco e corre pra ver o que acontece, sabe? Pra mim é a parte mais difícil desse jogo, né? Tu para no pit stop e os carros não passando. Porque os outros carros não param no pit stop, né? Só os players, né? O que eu falei ali, ó? Eu tô quase sem gasolina. Ah, é, olha só. Eu ainda tenho bastante, né? Porque eu tô com o carro branco, né? Aí o que acontece? Eu já tô em sétimo, né? É. Sim, ele já tá em sétimo e agora ele ainda vai parar pra abastecer. Me ferrei. É, agora eu caí pra quarto. Não? Tu tá em quarto. Olha lá, mas eu tô lá, ó. Olha como eu tô feliz. Eu nem bebo champanhe. O que eu tô fazendo ali? Aí aparece ali. Essa era na época que os jogos tinham passaport. Ah, é. O passaport é Moon Bath, né? Moon Bath. É, banho de luz. Ah, e agora é onde é que nós estamos, né? Estamos no Brasil, né? Estamos no Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Mas nem tanto. Imagina se tu tá andando aqui e aí tu para num negócio ali pra abastecer e te... Vem um cara armado ali. É. Passa a gasolina aí. A gente tem que ter bastante atenção, né? Ah, imagina se o ladrão rouba o carro branco, a polícia nunca vai pegar ele. Ah, ah. A trilha sonora, então, a gente pesquisou aqui nos arquivos da Mofo Games. É do Barry Light, é o nome do cara. Que, meu Deus, é uma das melhores trilha sonoras que existe nos videogames, né? A trilha sonora do Top Gear. Porra, eu descobri um negócio. Nada a ver com o vídeo, mas dá pra... A pessoa que tem chulé pode ser hipnotizada pra perder o chulé, sabia? É real. Porque o chulé é uma coisa do suor, né? É uma coisa fisiológica, né? E a hipnose consegue controlar isso, né? Então... Eu acho que tá... Eu sei que tá nos assistindo que tem chulé. Só eu... Só eu... Olha atentamente pra tela agora. Olha pra esse pêndulo. O Top Gear tem mais dois jogos na franquia, é isso? Aham. Que é o Top Gear 2. Dois. E o Top Gear 3000. O Top Gear 2 já dá pra mudar o carro, já, né? Já. A gente até... Outra coisa que dá pra... Se você quiser assistir o nosso vídeo do Rock'n'Roll Racing, tá bem interessante. O Rock'n'Roll Racing foi o primeiro jogo que tem aquelas coisas de... Mudar o carro, melhorar o carro, melhorar o pneu, né? Aquelas coisas. Mas logo logo o Top Gear foi lá e copiou. Mas o Top Gear foi lá e ele deu uma leve copiada, né? Nisso, né? E botou a mesma coisa, né? O Top Gear 2 é da Kenko também? A Kenko, né? Ela é onipresente, né? E deixa eu perguntar uma coisa também. Se tu entende alguma coisa de geografia, assim? Quantos pão de açúcar tem no Rio de Janeiro? Porque eu tô vendo uns 15. Olha, da última vez que eu estive no Rio tinha só um. Não, mas é interessante que a pista de Machu Picchu, ela é um pouco fálica, né? Dá uma olhada ali, né? Eu acho que a gente tem que botar uma limitação de idade, conteúdo. Pois é, e as crianças que assistem o programa. Não tem pause esse jogo. Lembrei disso. Isso é muito importante. Esse jogo não tem pause. É um dos grandes problemas desse jogo. Mas você pode estacionar ali, ó, no... Aqui é que nem eu. Fui no acostamento aqui. Estacionei. Não, mas eu tô dizendo isso porque uma vez eu tava tentando virar esse jogo. E aí não adianta. O cara quer ir no banheiro, o cara quer fazer alguma coisa. Não pode. O jogo não tem pause. O que é isso? Se eu for jogar pra virar o Top Gear, não esqueça de levar o Pinico. É isso. Ô, seu pestinho. Eu tô falando com você. Meu Deus, o que é isso? Você tem a obrigação de me dar esse pipi. Cadê esse pipi? Eu tô falando com você aqui. Eu preciso desse pipi. Eu tô privado, não. Ora, eu já tô cheio de você. Eu acho bom você me dar esse pipi. Me dá logo, porque senão, da próxima vez que você sentar em mim, eu vou morrer o seu bumbum. Eu morro, hein? Então tá, galera. Esse foi mais um vídeo do Mofo Games. Nós deixamos nossos carros estacionados ali, porque nós estamos jogando diretamente no console e não tem pause, né? A gente não consegue fazer ter safe state, nem nada. E se você gostou, deixa o seu like, vai ser muito importante pra gente. Se inscrever, caso ainda não sejam inscritos, pra acompanhar aqui os programas do canal. E fiquem com a gente, até a próxima semana. É isso aí, galera. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.